Olá, sou o Wagner Silva, sou editor de vídeos aqui do canal Explodindo a Vaca e vim trazer para vocês mais um joguinho bem bacana e dessa vez é você que vai criar o jogo, vamos lá! Já pensou em desenhar seu próprio joguinho à mão e poder jogar depois o seu desenho no seu celular ou tablet? Pois é isso que vamos fazer agora! Você só vai precisar de papel em branco, pode ser a folha ofício, canetinhas, pode ser de ponta grossa ou a de ponta fina e baixar um aplicativo chamado Desenhe Seu Jogo Você precisa apenas de 4 cores de canetinhas e nada mais Preto, azul, vermelho e verde Tente usar a cor verde mais claro, porque eu tentei usar a cor verde escuro e não deu muito certo A cor preta é para você desenhar o chão do seu joguinho A cor verde é para fazer tipo um pula-pula, como se fosse uma cama elástica que vai fazer seu personagem ser jogado para o alto A cor azul é para objetos que o seu personagem vai poder movimentar, empurrar ou destruir E a cor vermelha é para as coisas perigosas do jogo, onde o personagem não pode tocar se não acaba morrendo Tipo espinhos, bombas, cobras, morcegos e qualquer armadilha, obstáculos ou monstros que dificultam a vida do seu personagem Depois de criar o seu desenho, você vai abrir o aplicativo Desenhe Seu Jogo E vai clicar em criar Depois, dê um clique em foto para fotografar o seu desenho Se ficar alguma sobra dos lados, você vai poder editar e regular direitinho aqui o ângulo que você prefere melhor para o seu desenho, para o seu jogo E aperte ok Agora é só aguardar o aplicativo escanear o seu desenho E aperte ok Agora é só dar o play e se divertir Nesse joguinho eu tenho que destruir todos os objetos que estão de cor azul Eu tenho que jogar todos naquele buraco Até mesmo a vaquinha Joguei a vaquinha E caí Vou deixar essa imagem desse desenho que eu fiz do joguinho do canal Explodindo a Vaca Na descrição desse vídeo Para você fazer o download e tentar jogar também Se você quiser, pode gravar um videozinho jogando e mande para a gente que a gente vai mostrar você jogando aqui no canal Explodindo a Vaca Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Deixei aí então na descrição desse vídeo o link para você fazer o download do desenho que eu fiz aí para esse joguinho do Explodindo a Vaca E você pode baixar, jogar esse joguinho E também mandar o vídeo para a gente para nós mostrar aqui no canal Explodindo a Vaca, ok? Um forte abraço a todos e até mais, valeu! Olá meus amigos, preste muita atenção O seu like é importante e também sua inscrição Quando sai um vídeo novo, não importa a hora não O sininho ativado é a melhor opção Então...